Em Ituiutaba, o lira foi de 7,7%, o menor registrado para o período nos últimos 4 anos. Agora, um outro dado que o preocupa é que a maioria dos focos continua dentro das residências. A repórter Gabriela Sesquim está ao vivo e traz mais informações. Bom dia, Gabriela. Olá, Tiara. Muito bom dia. Olha só, 43,5% dos focos foram encontrados em vasos de plantas e bebedouros de animais. Hoje em Ituiutaba existem 395 notificações de casos suspeitos de dengue e 23 confirmações. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o Tiago Borges, coordenador da Dengue em Ituiutaba. Tiago, bom dia. Obrigada pela participação ao vivo no Jornal da Vitoriosa. E a Secretaria Municipal de Saúde faz um outro alerta. As pessoas estão se automedicando em casa, não estão procurando os postos de saúde. E esse número de confirmados, 23 casos suspeitos, pode ser ainda maior. Bom dia, Gabriela. Realmente, esse número pode ser muito maior. E a grande dificuldade nossa no controle da doença no nosso município é que a população não está procurando o posto de saúde mais próximo, né? Para a gente estar identificando os principais bairros onde está o número maior de casos notificados. Haja visto que em cada caso que tem uma pessoa suspeita de dengue, há outra que não vai no médico, né? E esse aí é o caso que está mais complicando o nosso município, né? Mascarando a estatística na cidade de Ituiutaba, qual que é o protocolo indicado para os casos suspeitos de dengue? O protocolo indicado para a população é que, assim nos primeiros dias, né? No primeiro dia de sintoma da dengue, já procura o posto de saúde mais próximo. E também está realizando o teste de sangue, né? O teste sanguíneo para estar confirmando se é dengue ou não. E a gente tomando as devidas atitudes o mais rápido possível, né? E o trabalho preventivo continua. Nós temos imagens aí do carro do fumacê percorrendo as principais ruas de Ituiutaba. Fica o alerta à população para que abram as portas, abram janelas, para que o veneno realmente surta o efeito necessário. Exatamente. Que abra as portas, as janelas, né? Assim que escutar o carro do fumacê estar passando, e os principais bairros aonde está sendo realizado esse fumacê são os bairros que identificamos o maior número de casos suspeitos de dengue. Bairro Alcidio Junqueira, Bairro Camargo, Jardim do Rosário, Bairro Alvorada, Platina. Esses são os principais bairros com o maior caso de número de suspeitos de dengue. Ok, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que o telefone do Disque Denúncia em Ituiutaba é o 3268-7255. Tiara. Obrigada, Gabriela. Obrigada.